mais uma vez seguinte cara vamos ver mais uma dica obvio então seguinte vou dar mais uma dica sobre como criar alguns hacks para você se organizar também para ficar mais fácil ali na hora de produzir para ser mais rápido na realidade que eu percebo hoje é todo mundo tem pressa eu também você também então vamos fazer um negócio fluir vamos ver mais uma dica live tips então vamos lá galera seguinte aqui eu tô com um kick sem nada na verdade então eu acho que a gente acaba meio que viciando em usar alguns plugins para equalizar enfim para arrumar bom eu já pego esses plugins e saio mexendo direto mas para efeito de live tips vou fazer um pouco diferente bom primeira coisa eu pegaria um cara que eu gosto muito como equalizador esse cara aqui o igtec da waves pegaria o inflator inflator da sonox deixa eu ver quem mais bom o resto seria analisadores então eu vou pegar o espectro do ableton gosto bastante desse espectro e vou pegar um outro cara para eu conseguir visualizar o meu que que o tempo real beleza como eu sempre uso esses caras vou até dar uma mexidinha no meu que que para ver como ele ficaria e aí o seguinte esse acaba sendo o meu flow para quase todos os kits a única coisa que eu faço aqui de diferente é dar uma comprimida nesse cara coisa que eu não vou fazer agora vou falar de compressão outro dia então eu vou selecionar os meus devices clicar com direito e criar um grupo ok aí você fala assim mas rené você já falou como criar grupo beleza falei como criar mas não falei como salvar no caso como esse é meu grupo de devices que eu uso a como efeitos digamos assim o meu equalizador ele entra na categoria de efeitos eu posso vir aqui nesse disquete zinho e eu percebo que ele deixa eu pôr o nome aqui então eu vou pôr que que é que beleza tá salvo então tá a eu tenho meu áudio efec hack mas aonde está esse cara o áudio efec o áudio efec hack então seguinte quando vem aqui em áudio efec eu tenho o áudio efec hack aqui e agora eu percebo que na minha lista entrou o hack que eu criei ou seja se eu fosse atualizar o outro kick eu posso pegar esse cara eu posso pegar esse cara puxar pra lá e ele já vai abrir com todos os devices que eu escolhi até com o que eu mexi dentro dele aí lógico é bacana eu salvar o hack com tudo zerado pra poder mexer em cima de cada um dos kicks vantagens e desvantagens bom muitas vezes é difícil eu entender ou perceber a diferença em isolamento então como eu tô só ouvindo o kick e eu vou mexendo e ele vai modificando quando eu ouço parece que é o mesmo kick parece que tá igual então eu posso vir aqui no hack e desligar e ver se o que eu fiz fez efeito ou não então acho que a mudança ficou um pouco óbvia e é justamente essa a ideia batendo na mesma tecla eu sempre falo em criação e essa é uma maneira de criação eu não posso esperar que o sample venha preparado pra minha música eu vou ter que preparar as coisas encaixar as coisas usando diversas funções que o software me dá pra que eu tenha o groove desejado certo? então é importante tá mexendo em cada timbre equalizando, ressaltando cortando, fazendo o que você quiser desde que você esteja fazendo ok? mais uma dica rápida do Live Tips pra você espero que você assista os próximos os anteriores dá aquele like que é importante pra gente pra gente saber se você tá curtindo ou não pode deixar suas dúvidas no vídeo na nossa página pode mandar e-mail escrever direto no YouTube a gente tá de olho em tudo sem dúvida vou ver a sua dúvida vou ver o que você achou se você gostou vou ficar feliz se você não gostou vou te odiar se você tiver uma dúvida eu vou te responder certo? muito obrigado aguardo vocês no próximo Live Tips tchau